Oi, oi coloristas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Sânia e nesse vídeo eu vim trazer para vocês mais um review e dessa vez o review é do livro da Crystal Wolves, o Ausmall Reis Welt, de Wendt Wichel. Eu só li o que estava escrito, desculpem, mania de brasileiro, desculpem os alemães, só assinei a língua deles. Então aproveita e deixa um gostei no vídeo, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal. Esse livro aqui não tem na Amazon, mas se você for comprar pela Amazon, compra pelos meus links que ajuda aqui o canal. Você também pode se tornar membro e se tornando membro, a gente vai colorir as segundas e sextas-feiras. As sextas-feiras a gente colore em live, a partir das 18 horas, nem sempre consigo entrar às 18 horas em ponto, mas é a partir das 18 horas e nas segundas-feiras tem vídeo gravado. Bom, como eu mostrei no outro vídeo de review, os livros dela vem realmente assim, soltinho, tá? Vou colocar isso aqui. Eu achava que o meu tinha soltado a folha a primeira vez que eu vi. Vou traduzir aqui o texto, tá? Por isso que vocês vão aqui ver. Então aqui o prefácio, tá bom? Mais uma vez. Biscoitos, nas profundezas das maiores e mais verdes florestas, é onde vivem os gnomos da floresta. Quando fica mais frio lá fora, a época mais maravilhosa do ano começa em Wicherdorf. Acredito que seja o nome que ela deu para a cidade dos gnomos. Biscoitos são assados e papais noéis esculpidos. Há lutas de bola de neve e uma competição de trenó. Os chapeuzinhos são secos na sala, confortavelmente quente, e os duendes tricotam no forno. Acompanhe os gnomos e viva aventuras coloridas, alegres e emocionantes com eles. Então a gente tem agora um livro com a temática de Natal, né? E aí mais voltado para os duendes. Mais uma vez aqui no início do livro dela, né? A gente tem essa questão aqui mostrando materiais. E aí a gente tem essas páginas falando sobre... Como eu disse no outro vídeo, né? Em todos os livros deve ter. Pelo menos os três livros que eu tenho, eles têm. Acredito que os outros também vão ter. Quanto à folha, como eu já falei, eu ainda não testei, mas não me parece ser uma folha ruim. Eu já vi algumas pessoas colorindo nessas folhas e me parece que ela é uma folha bem legal. Aqui pela escrita parece um bem-vindos, né? Deixa eu traduzir aqui, gente. Rapidinho. Bem-vindo. Os duendes de Natal estão prontos. A melhor época não está longe. A alegria está em cada canto. Esteja lá. Vamos descobrir. Então a gente tem aqui na introdução do livro de Natal. Aqui, todas as páginas, gente, sempre tem um textinho, então eu não vou traduzir todos, não. Mas acredito que seja uma história... Nossa, essa daqui está muito linda, gente. Essa imagem. Ai, ai. O que será de mim? Bom, essa aqui sempre tem uma história. Acredito que seja sobre a ilustração que está logo em seguida. E tem ilustrações muito bonitas, gente. Esse livro é muito lindo, né? Temática de Natal. E a temática de Natal nunca decepciona, né? Então eu vou passando aqui as folhas, tá? Para vocês verem. O tamanho do livro, gente... Acho que eu teria que pegar um livro para mostrar para vocês. Mas se eu não estou enganada, ele é do tamanho do Sinfonia da Kanoku. Que é menorzinho, a versão japonesa. Tá bom? Mas eu vou pegar um livro ali para mostrar para vocês. Para vocês terem uma ideia. Então eu vou pegar um livro aqui. Então eu vou pegar um livro aqui. Um livro aqui. E aí E aí Tchau, tchau. Bom, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o gostei aí no vídeo, se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho pra não perder nada do que eu posto por aqui. Deixa um comentário aí no vídeo, me fala se você gostou do livro, deixa aí um coraçãozinho, um emoji, alguma coisa, tá? Pra interagir e ajudar aqui o vídeo. Não esquece de hypar, gente, eu lembro de pedir o hypar, mas hypem, por favor. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Beijo, gente! Tchau!